Aos 31 anos, a engenheira civil Ludmila Soares Carneiro, egressa da UFMS, foi reconhecida no Japão como aluna de destaque internacional. A trajetória de sucesso da estudante começou em 2017, quando ela entrou na Universidade Federal para cursar matemática. Eu cursei um ano de matemática, e depois disso eu me apaixonei pela engenharia civil, e mudei para o curso de engenharia civil. No meu primeiro ano, eu apliquei para receber a bolsa permanência, para auxílio de acadêmicos carentes, e me pediram para procurar um departamento que eu tivesse interesse, algum lugar que eu quisesse participar, algum departamento, e eu fui no departamento de materiais de construção, na FAENG, na Faculdade de Engenharia Civil. Esse programa de bolsa permanência tanto me ajudou na parte financeira, quanto me fez me apaixonar por concreto, tanto é que até hoje estou estudando, me apaixonar por concreto e continuar na universidade, foi maravilhoso. E também me deu várias oportunidades, como estudar fora, e estar aqui hoje. Estudar fora do Brasil sempre foi um sonho da Ludmila. Determinação e disciplina fizeram parte da jornada. Após ser reprovada em editais, por não ter domínio da língua inglesa, a estudante se dedicou ao aprendizado do idioma, até ser aprovada no programa Ciência Sem Fronteiras, para estudar nos Estados Unidos. Eu passei, fiquei super feliz. A professora Andrés me deu o maior apoio, muito apoio mesmo, a professora Andrés Chiang, do Departamento de Engenharia Civil também. Inclusive, pelo meu coeficiente de rendimento, não ser excepcional, não ser 9, 10, porque é muito difícil na engenharia de fato, pelo meu desempenho como pesquisadora, porque eu sempre fui pesquisadora dentro do laboratório, devido ao Bolsa Permanência também, então eu tinha vários artigos publicados. Se eu não me engano, eu acho que tem 5 artigos publicados em Congresso Nacional e Internacional pelo Laboratório de Materiais, junto com a professora Sandra. Então, o meu desempenho acadêmico nunca foi excepcional, mas eu sempre tive uma boa desenvoltura dentro da pesquisa. Em Nebraska, eu estudei Construction Management e estudei também Material Science, porque eu queria saber como eles faziam concreto nos Estados Unidos, e qual que era a perspectiva deles, como era o concreto nos Estados Unidos. E foi muito interessante, eu aprendi muito. E depois, eu fui para Chicago, eu fui estudar Construction Management com o professor David Arditt, referência no Construction Management no mundo. Hoje, no doutorado, eu estou lendo papers dele, eu estou muito, muito feliz. Após passar 13 meses nos Estados Unidos, Ludmilla voltou para a UFMS, onde ficou por mais 8 meses até concluir a graduação. Com o desejo de voltar a estudar fora do Brasil, a egressa da UFMS foi para a Unicamp e de lá para o Chibaura Instituto de Tecnologia, onde fez mestrado de 2019 a 2021, sendo homenageada recentemente como aluna de destaque internacional. Eu fui escolhida para ser representante, foram três alunos selecionados na universidade inteira, e eu fui escolhida para ser representante e subir no palco e receber o prêmio. Isso foi muito emocionante, eu não estava esperando, porque a gente não aplica diretamente, quem aplica é o nosso professor. Ele me indicou e a gente acabou ganhando. E eu estou muito feliz, e eu sempre sonhei em ser professora, né? Então, agora eu estou um passo adiante nesse meu sonho, agora entrei no doutorado. Durante a trajetória, a garra de Ludmilla sempre despertou a atenção dos professores, que se tornaram grandes incentivadores do sonho da estudante. Um pouco da história da Ludmilla, eu conheci ela quando eu entrei aqui na universidade em 2011. Ela trabalhava já com a coordenadora do Laboratório de Materiais de Constituição Civil, a Sandra Bertocini, e desenvolvia pesquisas aplicadas para empresas, e já tinha características fundamentais para obter sucesso na pesquisa. Acredito que nós contribuímos, nós, a nossa universidade, contribuiu de forma significativa na formação dela. Obviamente que o empenho dela é magnífico, e isso serve de exemplo para os outros alunos, que quando você deseja chegar em algum lugar, não pode desistir, e ela fez isso. Então, ela começou a universidade com muita dificuldade, e hoje ela obteve esse prêmio, e por isso que nós estamos muito felizes por ela, porque esse prêmio significa muito para ela, para a família dela, e para nós também aqui, sendo que ela foi uma aluna nossa aqui, do nosso curso de Engenharia Civil. Então, é essa a mensagem que eu deixo para ela. Parabéns aí, Ludmilla.